Esse aqui é o lote 206 e eu vou mostrar pra vocês algumas pecinhas que estão presentes nesse lote, meninas. São 30 peças no lote, cada peça vai sair a R$ 7,00. É o lote fechado, tá? E aí, no caso, sai a R$ 210,00. O envio é pra todo o Brasil e as peças estão, assim, maravilhosas. São peças em tamanhos variados, tá, gente? Peças aí entre P e M, tá? Eu não tô lembrando se tem alguma pecinha G aqui, creio que sim. Mas, assim, se vocês gostarem, me chamem nesse número que eu deixo pra vocês aí, tá? As peças estão, assim, simplesmente maravilhosas e modernas. Olha isso, que lindas! Lembrando, mais uma vez, que é o lote fechado, tá, gente? Olha só, tem esse macacão, olha que lindo!